Porra, deve ter tido em algum momento Teve o face... Ah, isso que eu ia falar, o face cega, né? O puzzle do piano O puzzle do piano é engraçado, porque o puzzle do piano Tá disponível desde o terceiro episódio Alguém podia ter tentado convencer o Bernabé, já que os players sabiam o segredo dele Tipo assim, desde o terceiro episódio, eles poderiam ter... É muito louco como eles entraram... Eles fizeram tudo que eles deviam ter feito Deviam ou não? Que eu planejei que eles poderiam ter feito Desde o segundo, terceiro episódio, em uma tacada só Eles resolveram, tipo, uma cacetada de quadro, um atrás do outro Esse episódio aconteceu muita coisa, porque eu tinha planejado Tipo assim, eu dei o quadro do piano pra eles no terceiro episódio E eles foram... E eles foram só entrar no quadro do piano ontem Quase um mês e meio depois, né? Tipo seis... Um mês depois, né? Foram quatro episódios depois Eles tinham muito medo dos quadros E até faria sentido, porque eles não... Pensa o quanto ia ser difícil